A celebração vai acontecer pelo sétimo ano consecutivo na igreja matriz da paróquia de Morrotes. São esperadas cerca de 4 mil pessoas. Já estão confirmadas caravanas de Braço do Norte, Capivari de Baixo, Imbituba, Chaguaruna, Laguna, Sangão e São Martinho. A celebração inicia às 7h15 da noite e os devotos são convidados a levar velas e participar do encontro vestidos de branco. Antes da missa, durante toda a tarde, já haverá adoração na igreja. É um dia de reflexão. Nós convocamos todas as pessoas para rezarem pela paz. É um mutirão de oração pela paz. Pela paz nos nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades, no Brasil e no mundo. Por isso, pela paz. Vamos rezar para que esta paz, de fato, aconteça. Primeiro no nosso coração, porque se eu estou em paz, com certeza eu não vou fazer guerra. Então, primeiro tem que pedir a paz aos nossos corações e, em seguida, lutar para que esta paz se estenda também ao Brasil e ao mundo. Pr